Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como setar o sistema de satélites, sistema de GPS, suas atividades, lógico atividades que usam GPS, por exemplo, natação na piscina não usa GPS, então não vai ter opção. Vou mostrar primeiro aqui no Forerunner 945 e depois no 955 ele é um pouquinho diferente, vamos lá, estando na atividade, vem aqui na configuração, pode estar em outro idioma, pode ser em outra ordem, dependendo do modelo e da configuração que você tiver. Vamos rodar aqui, várias opções, até chegar aqui no GPS, ele está citado por padrão, GPS mais GLONASS, vamos ver as opções que tem, tem a opção de apenas GPS, tem a opção desligada, não sei se faz sentido isso, mas enfim. GPS é o sistema americano, quando vem escrito assim, GPS é o sistema americano, o GLONASS é o sistema russo, então usar o sistema americano e o sistema russo, os dois juntos, dá uma precisão melhor. Tem a opção também GPS mais Galileu, Galileu é o sistema europeu, até onde eu sei, está em implantação, não está totalmente implantado ainda, mas eles prometem ser uma precisão melhor, então talvez em alguns lugares do mundo seja melhor usar essa opção. E tem a opção Ultra Track, que é uma opção com menor precisão, só que ela usa menos bateria, então ela dura mais, ok? Eu vou mostrar no outro dispositivo e fazer alguns comentários também. Antes de finalizar esse dispositivo aqui, obviamente você tem que escolher uma das opções, setar e ficar setado naquela opção que você escolheu. Vou mostrar agora nesse outro dispositivo, o 955, ele tem algumas opções diferentes, então segura aqui para as configurações, vamos procurar lá o GPS, tem várias opções, opa, passou. E entra nas opções do GPS, então vou voltar lá para as primeiras, tem a opção desligado, tem a opção só GPS, e aqui ele fala opção todos os sistemas, né? Ele, inclusive ele dá uma descrição aqui, good battery, good accuracy, então ele usa a bateria de uma forma boa e tem uma acuracidade, né? Uma precisão boa também, né? Não é a melhor. Aqui ele fala que todos os sistemas têm uma acuracidade melhor, né? Ou seja, ele vai gastar mais bateria, mas ele vai dar uma precisão melhor. E ele não especifica mais, olhando o manual, ele vai usar o GPS americano, ele vai usar o Gloness russo, e ele vai usar o Galileu europeu, se tiver disponível, claro. E aí, o que ele tem de diferente é usar todos os sistemas, mas o multiband, ele dá uma acuracidade ainda melhor, é a melhor precisão. Eu tenho um vídeo aí no canal, vou deixar no final a miniatura, explicando por que que esse multiband é melhor, tem uma precisão melhor, não vou explicar neste vídeo aqui, Mas dá uma olhada lá no outro, para você entender por que que esse modelo aqui, 955, ele tem uma precisão melhor que os outros que vieram antes dele. E também tem outro ataque, ultra-track, melhor bateria e menor acuracidade. Então, eu recomendo deixar aqui nessa opção, para provas de até umas 6 horas, com certeza ele vai te dar uma precisão muito melhor. Para provas de mais de 10 horas, aí eu já recomendo usar o ultra-track, depende, tem que fazer alguns testes. A bateria do relógio dura bastante aí, mas tem que testar e ver se dura tudo o que você precisa. Ou então, usar alguma outra opção de configuração, ok? Deixe aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, opiniões. Compartilhe sua experiência na área apropriada, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal, veja outros vídeos do assunto e de outros assuntos também. Tamo junto, um abraço, falou!